Música Várias colegas minhas também que já casaram nova, minha cunhada também, a minha mãe também se casou nova, então é normal, pra mim é normal, não me sinto excluída não. Bom, entre a relação entre mim e meus pais não eram assim, eram com a minha mãe sempre foi boa, com meu pai nem tanto, porque ele era muito grosseiro, era ignorante, era não, ainda é, ignorante e tal. Então a relação não era boa, ele batia nela também, eu já, eu separava a briga deles, discussões. A maioria das mulheres, elas são agredidas, entendeu? Muitas, a maioria daqui da comunidade ficam caladas, porque os maridos são muito violentos, entendeu? Muitos violentos, não é só eu que vivo numa situação dessa, tem muitos. Quando eu conheci as pessoas da PLAN, foi ótimo, a experiência foi muito boa, eu gostei demais. Então, eu tô três anos na PLAN e eu quero continuar a estar na PLAN. Eu ensino pra minha irmã, ensino pra minha mãe, a gente conversa sobre isso, na escola também eu passo. Os temas que a gente abordou na PLAN foi violência contra a mulher, violência sexual, violência contra a adolescência, também, gente, pelos gêneros também, como ontem eu discuti com o primo do meu marido por causa dos gêneros, que ele disse que mulher não pode fazer a mesma coisa que homem, então eu discuti com ele. Porque pra mim, a mesma coisa que homem pode fazer, mulher também pode fazer, a mesma coisa que mulher pode fazer, homem também pode fazer. Se meu marido um dia, eu presenciasse a violência com ele, eu pegaria minhas coisas, pegaria meu filho e vinha pra casa da minha mãe e denunciaria ele. E aí